E olha, as vítimas de acidentes de trânsito têm garantias legais que muitas vezes são desconhecidas pela população. Essa reportagem é bem especial pra você. Que vão desde o direito à indenização por danos materiais e morais até o acesso a tratamentos médicos e pensões por invalidez. No entanto, é fundamental estar informado sobre os caminhos para garantir esses direitos. Além disso, a responsabilidade dos envolvidos em acidentes também deve ser apurada para que o apoio necessário seja dado a quem realmente precisa. Vamos conferir. O trânsito é um local que não permite a desatenção. Qualquer deslize é causador de um possível acidente. De janeiro até setembro, nós já fizemos mais de 671 atendimentos de ocorrência com vítima, isso com automóveis. Isso com automóveis. E mais de 700 atendimentos com motocicletas. Nós observamos que normalmente a motocicleta, por ela ser mais propícia a pessoa se lesionar, há uma queda, um veículo de duas rodas e às vezes também leva passageiro, há uma probabilidade maior de ter mais pessoas vitimadas. Dados da Secretaria Nacional de Trânsito revelam que mais da metade dos motociclistas do país não possuem CNH para esse tipo de categoria. E o Piauí é um dos estados que lidera esse ranking. Além do número alto de acidentes envolvendo motocicletas. Muitos têm conduzido, insistido ainda em conduzir suas motocicletas sem a CNH. Porque ao você tirar a sua CNH, a Carteira Nacional de Trânsito, antes você tem que passar por uma escola de trânsito, ter todas as orientações de direção defensiva, principalmente, para que tenha todos os cuidados devidos ao conduzir sua motocicleta. E isso muitos têm negligenciado. E para quem anda de moto, o risco é ainda maior, resultando em acidentes mais graves e com maior possibilidade de sequelas que alteram a vida da pessoa para sempre. A Rosani sofreu dois acidentes no horário de trabalho e ainda hoje sofre com as sequelas. O primeiro, eu trabalhava numa empresa, que eu trabalhava como promotora de vendas. Eu indo de um cliente para o outro, em cima da ponte do Tranquedo Neves havia um carro que estava parado, sem gasolina, sem sinalização alguma de que ele estava parado por algum problema. Aí eu puxei para o lado e bateu na lanterna do carro. Machucou bastante o joelho, machucou bastante a carne e aí eu tive uma infecção. Demorou seis meses para ela ser curada. Eu tive um outro acidente, também saindo de um cliente, estava em rota. Esse motorista já sinalizou, já foi entrando. E eu estava em uma velocidade muito alta, porque ali é uma PI. Aí, desse acidente, a pancada já foi mais forte na coxa. E teve um acidente, causou uma lesão muito grande. Na época, ela não teve assistência dos outros envolvidos. E pior, foi demitida antes de finalizar o tempo de estabilidade. Direito que é garantido por lei. Eu ainda estava doente e eu tive que voltar a trabalhar. E aí, só que como eu não aguentei, aí foi para o INSS de novo. Só que aí disso eu demorei um ano e meio, mais ou menos, ainda fora. E quando eu retornei para a empresa, eu cheguei nove horas da manhã, dez horas da manhã, eles me demitiram. Em muitos dos casos de acidentes, as partes envolvidas podem ter consequências legais, tanto cível quanto criminal. O Código Civil, ele estabelece que aquele que provocou o dano, tanto material como o dano físico, ele é obrigado a reparar. Inclusive, nós já temos decisões recentes, inclusive, que cobriram o dano estético. Obviamente, se for causado um dano físico na pessoa, ele também vai responder de forma criminal. Nós temos dois tipos de ação. A cível, quando não há dano físico, e a criminal, quando existe um dano físico. E aí sim, a pessoa pode estar respondendo no grau do dano causado. Se for uma lesão leve, se for uma lesão grave, se foi provocado de forma culposa, o que é isso? Aquele que não teve a intenção de provocar aquele dano. Já tem também a dolosa, que você agiu, você pegou aquele veículo para praticar um crime. Ou seja, eu atropelei uma pessoa com a própria vontade, então posso responder por um crime de homicídio. E tem também o dolo eventual, por exemplo, eu bebi, saí para dirigir, eu assumi o risco de causar o dano a alguém. Agora a gente obteve uma resposta favorável, porque foi pedido uma perícia médica, técnica do Ministério do Trabalho. E aí ele se pegou e foi favorável a mim.